Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no zap, as informações são pelo whatsapp, ok? Por favor, se você adicionar meu zap, não adicione para ficar me pedindo aula no zap, porque eu não dou aula no zap, eu ensino no youtube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não, você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda de música, muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo, sem mais delongas, tchau! Olá pessoal, eu vou deixar para vocês hoje mais uma batida bonita, que é batidas e acorda-música na pontinha do pé do Rick Hennie. Essa música é bem aceleradinha, mas a batida é fácil, não é difícil não, tá? Eu vou fazer aqui no Mi, fizeram ela no Sol, vou fazer aqui no Mi, tá? Olha só! Eu sei que você vai achar que é muito difícil, mas não é. Eu vou explicar, vou simplificar para você, você vai fazer com facilidade. Olha um pouco da canção, essa aqui, ó. Ela deixa a galera toda no sufoco, ai, 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 todo mundo se agita e começa a gritar, ui, ui, ui. Ela vai se alisando, mexendo o seu corpo, animais. Só vou embora se a gente dançar. Esse tipo de música aqui. Então é aceleradinha, mas não é difícil. Ela deixa a galera toda no sufoco, ai, 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 todo mundo se agita e começa a gritar, ui, ui, ui. Ela vai se alisando, mexendo o seu corpo, é demais. E eu só vou embora se a gente dançar. Morena diz como é que é, é na pontinha do pé. Morena diz como é que faz, mexe pra frente e pra trás. Morena, eu estou afim, é bola pra cima de mim, você é gostosa demais. Morena diz como é que é, é na pontinha do pé. Morena diz como é que faz, mexe pra frente e pra trás. Morena, eu estou afim, mexe pra cima de mim, você é gostosa demais. Então eu repeti aqui, porque na primeira parte eu errei algo aqui, tá bom? Veja bem, aqui no Mi, só vai pegar o Mi, o Si com a sétima e o Lá. Só isso mesmo. E a música, muito fácil, muito fácil mesmo. Uma música de grande sucesso. Olha só. Você pode fazer mais lento, mas ela é meio agitadinha mesmo. Muito bonito, olha só. Os acordes só são esses. Qualquer tom que você for fazer, só três acordes. Ela deixa a galera toda no sufoco. Ai, 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 todo mundo se agita e começa a dançar. Ai, 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 ela vai alisando, descendo o seu corpo. E eu só vou embora se a gente dançar. Aí já vem. Morena diz como é que é, é na pontinha do pé. Morena diz como é que faz, mexe pra frente e pra trás. Morena, eu estou afim, é bola pra cima de mim. Você é gostosa demais. Mas Morena diz como é que é, é na pontinha do pé. Morena diz como é que faz, mexe pra frente e pra trás. Morena, eu estou afim, é bola pra cima de mim. Você é gostosa demais. Ela deixa a galera toda no sufoco. Só isso. É batida. Bom, agora eu vou passar pra vocês as batidas, já que os acordes você já viu que é só três. Portanto, veja bem. Se você for fazer aqui no sol, é sol, é dó e sol. Se você for fazer no lá, é lá, mi, é lá. Se for no dó, é dó, fá, sol e dó. No si, é si, fá sustenido, pi e si, tá bom? Aqui no ré, 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 lá, sol e ré. Bom, então, em todos os tons que você for fazer, só é três acordes, tá? Olha só. Olha o movimento da batida. Sobe, desce, sobe, desce, polegar. Esse é o indicador, hein? Sobe, sobe, desce, sobe, desce, polegar. Primeira parte, ó. Na segunda parte, você sobe o indicador e desce, já desce o polegar. O indicador desce bem mais forte, tá? Primeiro, sobe, desce, sobe, desce polegar. Agora, sobe, desce e desce polegar. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você sobe, desce, sobe, desce o polegar. Depois, sobe, desce mais forte e desce o polegar. Bom, essa zoadinha aqui, ó, que você tá ouvindo é de uma chuva, tá bom? Que vai pegar uma chiadeirinha aí no vídeo, mas dá pra você aprender, tá bom? Olha só, pessoal. Agora. Essas batidas aqui, ó. Ela deixa a galera toda no sufoco Ela deixa a galera toda no sufoco Bom, essa batida, eu não faço muito palheta, eu quase não uso palheta, tá? Eu quase não uso. Então, é um pouco difícil pra mim, na palheta, que eu quase não uso, mas você tem facilidade, ó. Você só vai subir e descer, subir e descer, aí você sobe e desce o polegar mais forte, ó. Ela deixa a galera toda no sufoco Todo mundo se ajitar, começa a dançar Bom, eu faço com palheta aqui para você pegar aí os movimentos, mas eu não faço 100%, porque eu quase não uso palheta. Então, estou deixando aí. Se você gostou desse ensinamento, deixe aí seus likes, se inscreva e compartilhe. Se você gosta dessa música, é a oportunidade de você pegar ela, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Tchau!